Bem-vindo corredores e corredoras a mais um vídeo no canal do NEN de Sonic Force Speed Battle e hoje somente anunciando que saiu finalmente um novo evento e um novo personagem o Jet com agora a sua skin de gelo, podemos dizer assim e com seu item exclusivo que ainda não dá para saber como é que vai ser até desbloqueá-lo mas ele usa o impulso de gelo, como fiz até o vídeo temático anterior de todos os corredores usando o impulso de gelo ele vai ter o impulso de gelo, mas a menina de gelo que eu não gosto tanto mas quem sabe fica interessante aí combando com seu item exclusivo então esse Jet não pega nenhum item do Jet tradicional já que o Jet tradicional ele é todo movido aos elementos de vento então vai ser bem interessante aí ter esse Jet que falando em atributos ele pega praticamente todos os atributos do Jet com mais dois em aceleração então vai ficar bem da hora aí referente aos atributos comparado ao Jet normal, podemos dizer assim o evento começou hoje e vai até o dia 14, na manhã do dia 14 então nós teremos aproximadamente 10 dias e meio para poder conseguir juntar pelo menos 300 cartas para conseguirmos desbloqueá-lo então está bem punk, porque para variar eles estão cobrando aí para o segundo baú a compra do segundo baú 25 estrelas então só estou comprando um baú só, o de 5 estrelas então a cada 4 horas eu vou continuar fazendo aí duas missões e tentar fazer aí de 6 a 8 missões por dia essa aí vai ser a minha rotina e quando eu desbloquear o Jet vocês vão ficar aí com a minha gameplay que vai ser o próximo vídeo dele, beleza? então é só aguardar eu desbloqueá-lo e quando eu desbloqueá-lo vocês vão ver aí a próxima gameplay aqui no Sonic Force Speed Battle então corredores, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje tenham curtido pelo menos o design desse novo corredor que o design eu gostei pra caramba vamos ver ele aí em cima da sua prancha se vai ficar legal ou não e não esqueçam de pegar o seu baú gratuito lá na loja, tá? que está tendo aí um baú gratuito para todo mundo mais vídeo de Sonic Force Speed Battle playlist na descrição quiser sugerir vídeo, playlist na descrição e nos encontramos no próximo vídeo valeu e fui!